E aí galera do canal, estamos de volta e no vídeo de hoje você vai aprender a fazer o seu xarope, a sua alimentação artificial e a quantidade correta mais ou menos para cada espécie de abelha. Então bora lá, sem enrolação, olha já estou com todos os meus materiais aqui, a minha água e a minha açúcar e o meu recipiente aqui para fazer a mistura. Como que funciona? Vamos partir de princípio aqui, vamos pegar mandaçai e urussu, as nossas abelhas maiores, as mais conhecidas também, pelo menos aqui da minha região. Cada caixa, mais ou menos, você deve fornecer, se precisar, no período de escassez, cerca de 200 ml por semana. Ou você fornece esses 200 ml uma vez só na semana, ou você divide em duas vezes. Fornece 100 tipo no domingo, 100 ml e 100 na quarta-feira, aí fica o seu critério. Aqui a gente vai fazer a receita para fornecer 200 ml de uma vez só, beleza? Então como que vai funcionar? Você tem que mais ou menos contar as caixas de urussu e mandaçai que você tem aí na sua casa, tá? Aqui, onde eu estou aqui, eu estou com 6 caixas de urussu e 2 de mandaçai, tá? 8 caixas ao todo. Então se eu tenho 8 caixas e eu vou precisar de fornecer 200 ml de xarope para essas abelhas, eu vou precisar então de 1 litro e 600 de xarope, né? 200 vezes 8 caixas, 200 ml vezes 8 caixas, 1 litro e 600, tá? Então a gente vai fazer aqui a nossa mistura. A nossa mistura do xarope, da nossa alimentação artificial, é 50-50. O que isso significa? Vou pegar um copo aqui. Se eu fornecer, se na minha mistura eu colocar um copo de água, vou colocar um copo de açúcar também. Aí você pega o recipiente que você tiver aqui. Aí esse copo aqui meu tem 300 ml, tá? Então eu vou colocar metade de água, metade de açúcar. Vai ser 800 ml de água e 800 ml de açúcar, né? Então se o meu copo tem 300 ml, olha, tem que ser bom de matemática para acompanhar o raciocínio, tá? 800. Então eu vou colocar 3 copos de água e 3 copos de açúcar. Eu vou fazer um pouquinho a mais que é para o restante das abelhas, tá? Vai dar 900 ml, mais ou menos. Então até aí, essa parte vocês entenderam, beleza? Podemos continuar? Podemos, né? Agora, para as nossas abelhas menores, o que é que a gente faz aqui, tá? Como sempre eu faço um pouquinho a mais, vai ter um xarope excedente. E eu não tenho tantas outras caixas. Eu tenho mais umas 10 caixas de outras abelhas aqui. O que é que acontece? Como é pouco xarope, né? Os potinhos são menores também. Então, o que sobrar dos 1,3600 que eu fizer para as urussus e para as mandaçaias é suficiente para atender as outras abelhas. Por exemplo, se fosse uma mandaguari, uma tubuna, né? Que são abelhas muito populosas e elas não vão na nossa alimentação, né? Externa, que isso aqui é só para o urussu e mandaçaia. A gente tem que fornecer lá dentro da caixa mesmo. Dois ou três potinhos desse aqui de café. Não tem aqueles potinhos de café que a gente toma? Para essas abelhas, tá? Dois ou três potinhos. Lembrando de colocar os pauzinhos, os gravetinhos, para elas não ficarem afogadas. E essas abelhas são defensivas. Mandaguari amarela e tubuna, alimente à noite. Que elas são mais tranquilas para você alimentar. Não fica muita bagunça, tá? Não morre a abelha afogada. Evite alimentar durante o dia. Prefiro à noite. Agora, as nossas jataís, as mirins e iraí. A iraí eu coloco um desse só, tá? Um copinho de café desse só, para mim já é suficiente. Tá bom? E as mirins e as iraís, que são abelhas menores ainda. Não. As mirins e as jataís, que são abelhas menores ainda, né? A população também é um pouco menor. Duas tampinhas daquela, de refrigerante. Esqueci de pegar aqui. Duas tampinhas, fornece com alguns gravetinhos, suficiente também. Beleza? Vamos aqui para o nosso xarope então, fazer aqui. Nossa receita, nós queremos fazer um litro e seiscentos. Então vai ser oitocentos de água e oitocentos de açúcar. Meu copo aqui tem trezentos ml, né? Então vai dar novecentos, vai dar um litro e cinco. Vai dar duzentos e meia mais no resultado final do nosso xarope. Então já vai atender essas outras abelhas menores também. Bora lá então, ó. Trezentos, seiscentos, novecentos. Olha o barulho dos, eu acho que é maritaca. Aqui de manhã e à noite, esse som maravilhoso. Novecentos. Bom, basicamente em si, a nossa mistura do xarope já está pronta, né? Agora eu vou colocar lá no fogo, só um pouquinho para dar uma esquentada, mas o seu xarope não pode ferver, tá? Se ferver, não presta. Não pode ferver. Eu só vou... Tem gente que só nem esquenta não, mas essa quantidade aqui que é muito açúcar, eu gosto de dar uma esquentadinha um pouquinho só, só para ajudar na... Para a dissolver e depois eu deixo esfriar para servir para as abelhas em temperatura ambiente. Então bora lá. Gente, o nosso xarope vai estar bom, olha, assim não está bom ainda, olha, tem muitos grãos de açúcar. Então esses grãos tem que se dissolver tudo. Você tem que passar a colher assim e levantar, não pode ter nenhum grão mais, que aí vai estar dissolvido. Então você tem que mexer, só tomando cuidado para não deixar o seu xarope ferver, tá bom? Depois que acabar aqui eu vou deixar esfriar, colocar dentro da água que esfria mais rápido. E eu vou mostrar como que eu chamo as abelhas, as urussuzias mandaçais para alimentar externamente. Bom, o nosso xarope já está pronto, já está bem frio já, vou colocar aqui no meu alimentador e vou mostrar para vocês como eu faço as abelhas irem coletar o alimento até o nosso alimentador externo. Bom, galera, já coloquei meu alimentador aqui e elas já estão vindo. Por quê? Não chamei elas ainda, não fiz nada, mas é porque elas já estão acostumadas de eu fornecer alimentação aqui nesse lugar, tá? Então, todo dia de manhã ou durante o dia, sempre vem algumas abelhas aqui, vê se tem alguma alimentação, se tiver, elas já coletam e se comunicam com as outras, tá? Aqui é mais fácil, porque elas já estão acostumadas. Mas, para você que vai fazer isso a primeira vez, aí dá um pouquinho mais de trabalho, tá? Vou falar de duas formas para vocês estarem fazendo essas abelhas irem coletar alimento no alimentador. A primeira forma é você dar umas batidinhas na caixa, vou bater aqui, umas batidinhas nas caixas, ó. Você começa a bater e com um minutinho, uns 30 segundinhos, elas começam a sair da caixa, tá? Esse alvoroço delas vai fazer, não sei explicar, mas ajuda elas a encontrar o alimento delas, tá? Então, comecei a bater na caixa, olha só, as abelhas começaram a sair e automaticamente, como já está perto, elas já começam a vir aqui na alimentação, tá? Talvez de primeira isso não funcione. Eu gosto, quando é assim a primeira vez, eu gosto de colocar o alimentador bem perto das caixas. E a segunda é fazer isso daqui, ó. Você pegar um pouco do seu xarope, né? Pode ser numa seringa também ou num copinho de plástico que você consegue apertar ele, né? Que ele é maleável. E você pega e pinga umas gotinhas na entradinha da Uruçu. Que isso também vai fazer com que elas fiquem alertas e procurem alimento do lado de fora. Aí isso aqui tem que ir fazendo umas 5, 6 caixas ou nas que vocês têm aí. Dessa forma, ó, vocês vão e colocam um pouquinho aqui, ó. Tá bom já. Aí você vê que elas já entraram e já começaram a coletar. Não dá formiga não que elas coletam muito rápido. Pode ficar tranquilo. E daqui elas começam a se comunicar e começam aí no seu alimentador também. Essas formas aqui, talvez de primeira, aí na sua casa não dê certo. Você tem que fazer umas 2, 3 vezes em seguida para elas começarem aí no seu alimentador, tá? Aqui em casa, quando eu demoro muito tempo, né? Que fica sem precisar de alimentar. Aí eu fico uns 3 meses a se alimentar. Quando eu volto é uma dificuldade também, tá? Mas é só a primeira vez. Depois que você começa a se alimentar toda semana, né? Aí elas já ficam acostumadas. Aí já fica no automático já de elas virem aqui pegar o alimento no alimentador. Beleza? Mas isso aí, se talvez na sua região tem muito recurso, você tá muito abundante agora, não tem necessidade, tá? Mas é isso aí, eu acho que deu para entender certinho a receitinha do xarope, né? Tranquilo, a quantidade certa para cada abelha. Então, se você gostou desse vídeo até agora, deixa seu like, se inscreva no canal e até o próximo vídeo, tá? Fui! E aí E aí E aí E aí Obrigado.